O sangramento persistente após um procedimento de exodontia é uma complicação relativamente comum e que deve ser prevenida e manejada adequadamente pelo cirurgião. Com relação aos possíveis fatores de risco para sangramento pós-exodontia, assinale V para E, verdadeiro e F para falso. O uso abusivo de álcool pode aumentar o risco de sangramento pós-exodontia. Pacientes anticoagulados que apresentam INR até 2,5 pode ser submetido a procedimento de exodontia com segurança. O uso prolongado de antibiótico de amplo espectro previamente da exodontia não interfere na hemostratia do paciente. As afirmativas são, respectivamente, V, V e F.